Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 maquiagens que só não acabaram porque eu fico economizando. Vem comigo! Bom, minha gente, esses itens que eu tenho aqui, tem uns que, olha, me acompanham desde que eu cheguei em São Paulo, que já faz mais de 3 anos. Então sim, tem coisa que provavelmente está vencida. Eu acho importante se ligar na validade dos cosméticos, afinal seu rostinho é precioso, é único, é importante. Mas eu também sou geminiana, às vezes faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu acabo usando se eu não vejo nenhum tipo de alteração, né? No cheiro, na coloração e também no resultado da minha pele, né? Especialmente para itens aí, por exemplo, de base, corretivo, esse tipo de coisa. Enfim, é isso. Vou começar então a mostrar aí para você. E se você segue esse ADD há bastante tempo, provavelmente vai reconhecer mais ou menos a época que cada item apareceu por aqui. Vou começar falando sobre essa base da Lancome, que eu não sei pronunciar o nome, então eu vou falar de um jeito bem aportuguesado, que é a Tente Idoli Ultra Wear Nude. Ela promete mais de 24 horas de duração e também de controle de brilho, sendo aí com uma cobertura natural, mas com acabamento mate, e tendo também aí essa capacidade de cobertura mais leve, né? Mais branda. Tem também FPS 19. Só que assim, é uma base que nada do que ela promete é exatamente assim na prática, e para mim está tudo bem. Porque na minha opinião, é uma base que eu consigo construir camada, ela tem um acabamento assim muito natural mesmo, fica um glow super bonito na pele, na minha opinião. Eu não acho que ela fique controlando brilho, oleosidade, mas ela deixa a pele com aspecto de pele de verdade. Então eu gosto bastante. Assim, a marca diz uma coisa, na prática é outra, porém para mim está tudo certo. E a cor que eu tenho aqui é a 02. Eu acho que ela fica melhor quando está mais calor, mais verão, porque eu fico um pouquinho mais bronzeada, né? Se eu vou à praia, ou se eu fico fazendo mais coisas ao ar livre. Enfim, durante os períodos aí mais frios do ano, que eu pego menos sol também, eu acho que ela fica um tiquinho mais escura. Mas mesmo assim, é uma base que eu gosto muito, e que está aqui rolando já faz um bom tempo. Inclusive, eles falam que depois de aberta, a validade é de 12 meses, porém, com certeza faz mais tempo que eu tenho, e eu gosto bastante. O próximo produtinho também é uma base, e essa aqui é famosa, porque ela divide opiniões, né? Tem gente que gosta muito, e tem gente que detesta. Eu sou do time que gosta, por isso que eu estou aqui, ó, economizando ao máximo. Aliás, eu nem mostrei, mas essa da Lancome, eu tenho só um restinho aqui embaixo, e mais nada. Essa base que eu estou aqui, é a Good Apple, da KVD. É uma base embalme, que eles dizem, e ela é famosa por ter uma cobertura super potente, aquela cobertura que, realmente, você consegue esconder tudo que você quiser no teu rosto. Para mim, o segredo dessa base está em usar uma quantidade moderada, porque dessa forma eu consigo cobrir, mas eu ainda mantenho um aspecto natural, tem também um certo glow que fica ali, e eu acho que ela fica muito bonita para mim. A cor que eu tenho aqui é a Light 012, eu acho que ela funciona direitinho para o meu tom de pele, e eu gosto bastante, eu acho que tem muito segredinho aí, do jeito que você usa. Então, tanto essa da Lancome aqui, quanto a da KVD, são bases que você vai precisar, inevitavelmente, sei lá, com pó, para não aumentar o brilho da pele durante o dia. Mas, na minha opinião, deixa uma pele assim, com uma cara linda, eu amo, então, as duas aqui estão nas minhas economias. E já que eu falei em KVD, ou KVD, tanto faz o jeito que você chama, tem um produto, que esse é muito, muito antigo, mesmo. Mas ele não acaba, o que eu posso fazer se ele é perfeito? Que é o Tattoo Liner, um delineador, ainda da época, que a marca se chamava KVD, que é aquela tatuadora, que fez a linha de maquiagens, e depois ela foi vendida, e trocaram o nome. Esse delineador é incrível, ele é super pretinho, ele tem uma característica que eu amo, que é a ponta não ser de feltro. Eu gosto de delineadores em caneta, com a ponta de feltro, mas essa aqui tem uma ponta de pincel, eu acho que isso dá uma precisão, deixa o traço mais bonito, e como ainda tem produto aqui, eu não sei, é uma fonte infinita, eu acabo usando de vez em quando, e eu acho maravilhoso. Mas sim, eu preciso tomar vergonha na cara, preciso comprar, né, um novo, tirar o escorpião do bolso, né, dona Thaís? Já que, infelizmente, a marca não me dá bola, pra poder garantir aí esse delineado bonitão, que dura bastante, e eu acho que deixa o acabamento realmente muito pretinho, muito bonito nos olhos. Então vamos ver, né? De repente eu passo aí na Sephora, e faço a minha aquisição. Esse próximo produto é um pouco mais recente, aleluia, finalmente, né? E eu amo, e fico assim, me esforçando pra não usar, pra usar só quando, tipo, tiver uma coisa muito especial, porque eu não quero que ele acabe, que é a máscara pra cílios Sky High, da Maybelline. Essa é uma máscara lavável, mas que eu acho que tem uma durabilidade muito boa, mesmo sendo com essa característica de tirar fácil, ela realmente sai direitinho, assim, no banho, você nem precisa fazer nada muito especial pra remover, mas ainda assim, no dia a dia, eu acho que ela fixa super bem. E eu gosto muito, porque ela deixa os cílios bem curvadinhos, alongados, e também com volume, na minha opinião, na medida certa. Mas especialmente a questão do alongamento, é o que me faz amar essa máscara. isso que ela tem, um tipo de aplicador, que em geral não é muito o meu estilo, que é aquele aplicador de silicone, né? Ele tem um formato meio cônico, eu ia falar cômico, é um formato cônico, e eu acho que ele dá certinho pra mim, assim, funciona muito bem, por isso também, tá aqui nas últimas, mas não tá grossa, ainda, ainda. então está dando pra usar, e eu estou economizando. E pra fechar essa seleção, eu tenho aqui um produto, que eu acho que nem existe mais, pra vender na própria marca, porque ele já era de uma coleção meio especial, de um negócio diferente, que a L'Occitane, em Provence, tinha feito. Mas basicamente, é esse balme, que não tem só a embalagem amarelinha, e também, o próprio conteúdo, né? A bala desse balme, é amarela. Porém, quando ele entra em contato com os lábios, ele fica num tom de rosinha, que dá muito certo, com o tom natural, também, da minha boca. Então, parece que ele dá uma definida melhor, meu contorno fica mais certinho, porque ele é meio falhado, geralmente, e hidrata super bem. Então, assim, quando eu estou com preguiça de passar batom, eu uso isso aqui, porque fica muito natural, dá muito certinho. E aí, eu estou economizando, né? O negócio nem existe mais. Então, assim, quer dizer, não existe, eu não tenho certeza. Se eu achar, eu vou colocar aqui embaixo, que se eu não encontrar, eu coloco só o nome dele, por motivos de... para você saber, né? Mas, assim, adoro, e está aqui ainda comigo, firme e forte. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem vídeos seis vezes por semana por aqui. Um super beijo, e até semana que vem. e aí, Obrigado.